É isso aí, hoje traremos um clube totalmente diferente, um clube belga, quero ver se você adivinha quem que é Ele tá dando trabalho pros times aí na Champions, ou não Fala aí rapaziada, voltamos com o review, não esqueça de deixar sua inscrição e seu like Hoje falaremos do clube Brut, é isso aí, esse tradicional clube belga criado em 1891, é um clube centenário, meu ver tá chorando ali É um clube centenário, possui 17 títulos belgas, é o atual campeão belga, por isso tá na Champions Direct, na fase de grupos E foi o único time belga a chegar a uma final de Champions League em 1978, quando perdeu praquele time do Porto Porto não, Liverpool Essa é a camisa do clube Brut, olha que coisa mais linda O seu tom aí preto e azul, seguindo o seu escudo Olha isso, camiseta mais bonita Uniforme do... da Macron, né, a Macron vem bem forte com seleções e bastante clubes Como você pode ver, na manga Manga toda preta, Macron na manga direita Macron na manga esquerda O seu patrocínio Unibat Agora tá todo mundo sendo patrocinado por casa de aposta, né cara Que gera muito dinheiro e acaba dando muito dinheiro pros clubes, né Candrian É o tradicional listrado, né Se você reparar bem aqui no símbolo Tem o ano de fundação do clube, ó Bem aqui, ó, uma marca d'água 1891, muito bonito, cara Aqui a etiqueta da Macron Olha que legal A etiqueta da Macron Além de ela te dar o... o tamanho Ela te dá o... 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 o tamanho que a pessoa usa, ó Que nem essa aqui é a GG Então tem que ter 1,82m ou 1,87m Ela te dá uma ideia É uma camiseta bem legal Um tecido bem gostoso Aqui na nuca tem um... no sweet no glory No sweet no glory A sua gola preto e dourado Aqui também na nuca Seguindo o douradinho, né Que são as estrelas dos campeonatos A sua manga também com... com douradinho Tá ok Aqui Dourado Uma camiseta muito bonita De um clube muito tradicional na Bélgica, né Brasileiros que... que fizeram parte da Bélgica O mais recente é o Wesley, né Que jogou até na Premier League E foi convocado pelo Tite Ele retornou Ele tá jogando lá no... Essa Champions League lá no... No Clube Burg E é isso aí Clube Burg tem... Rivais Wonderlet E o Standard Lied Essa é a camiseta bem pedida, né Muita gente gosta dessa camiseta É uma linda camiseta Clube Burg Da Bélgica Etiquetinha aqui Original Esse aqui lá A Macron tem Esse aqui é Performance System Do lado esquerdo E no direito O símbolo do produto licenciado Macron É isso aí Essa então é a camisetinha No Clube Burg Valeu Espero que vocês tenham gostado Não deixa de se esquecer De se inscrever De deixar seu like E tudo mais Valeu